Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal Roger Crochê Santana. Desde já eu peço você deixar o seu joinha, você que não é inscrito se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro da notificação do nosso canal e seja bem-vindo. Também convido você a conhecer meu Instagram de trabalho que é rogercrochê1, vou estar deixando aqui embaixo o link dele, tá? Lá eu posto todos os meus trabalhos, convido você a conhecer. Gente, hoje eu vou vir ensinar o nosso suplá, tá bom? Criei ele para o canal, ele é fácil, ele é rápido de fazer, ó, ele é pontos abertos, então a gente consome pouco barbante, ó, ele é pontos abertos, certo? Certo? Usei duas cores, mas fica opcional a cores que você quiser usar, certo? Usei marrom e branco. Eu hoje para ensinar ele, eu vou estar vindo ensinar com a mesma cor, porque eu quero montar um joguinho aí completo para me tentar vender, tá bom? Vou usar, gente, hoje na videoaula de hoje o marrom, tá? Numeração 6 e o branco na numeração 6 também. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de ter bastante branco em casa, porque assim eu posso encaixar com qualquer cor. Dependendo de ser marrom, laranja, rosa, certo? O branco ele encaixa com qualquer cor. Tudo é numeração 6, certo? Vou usar a agulha 3,5 e uma tesoura para arremate, certo? Então vamos começar a nossa videoaula passo a passo. Gente, vou começar com o fio branco. Vou dar a minha, fazer o meu laço mágico. Vou puxar aqui o meu fio e prender. Vou subir aqui mais duas correntinhas, ficou como um ponto alto. Vou dar a laçada na minha agulha, vou voltar aqui dentro e vou trabalhando, fazendo pontos altos, ó. Dois. O terceiro ponto alto. O quarto ponto alto. Vou trabalhando aqui dentro, gente, até ter ao todo 16 pontos altos, tá bom? Vou fazer aqui os meus 16 pontos altos aqui dentro da bolinha e volto com vocês. Fiz aqui meus 16 pontos altos dentro aqui da nossa bolinha. Pega aqui meu fio e vou puxar ele para poder fechar essa bolinha do meio. Ó, nisso que eu puxo ela vai fechando. Aí agora, gente, para poder fechar essa carreira, tenho esse primeiro ponto alto aqui à frente, eu vou contar uma, duas. Na terceira correntinha eu vou entrar... Na terceira correntinha aqui eu vou entrar desse primeiro ponto alto e fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Ficando assim, fechadinho. Vou aqui nesse mesmo ponto alto aqui, eu vou subir um ponto alto. Vou voltar aqui nesse mesmo ponto alto de base, vou entrar aqui dentro dele e fazer mais um ponto alto. Ficando assim, dois pontos altos, certo? Venho para o próximo ponto alto à frente e nele vou fazer também dois pontos altos nele. Venho para o próximo ponto alto, vou fazer dois pontos altos nele também. Então, gente, essa carreira toda ela será dois pontos altos para cada ponto de base, certo? Ó, venho para o próximo ponto alto, faço dois pontos altos juntos. Para o próximo ponto alto, faço dois pontos altos juntos. E assim vou seguindo adiante, tá bom? Fazendo a carreira toda assim. Dois pontos altos para cada ponto de base. Quando chegar aqui, volto com vocês. Dei a volta toda, fazendo dois pontos altos para cada ponto de base. Venho aqui nesse primeiro ponto alto, venho na terceira correntinha, vou entrar e puxar e fazer um ponto baixíssimo. Fechando assim essa carreira. Agora, corta aqui meu barbante que a gente vai trocar a cor. E eu vou colocar marrom, tá? Você pode estar colocando outra cor, tá bom, gente? Que eu achei que ficou bem bonitinho, bem elegante. Marrom com branco. Puxa aqui meu barbante para ficar preso. Depois eu escondo esse fio, ó. Aí agora a gente vai colocar o marrom. Numeração seis também, tá, gente? Dou aqui minha laçada inicial, que é o ezinho. Vem aqui e em qualquer um desses pontos altos aqui, entro nele, puxo meu barbante. Faço um ponto baixo para prender. E vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um ponto alto de base, venho no próximo e faço um ponto baixo. Ficando assim. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um ponto alto de base, venho no próximo e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro e cinco. Vou pular um ponto alto de base, venho no próximo e faço um ponto baixo. E assim, gente, vai ser a carreira toda desse modo. Cinco correntinhas, pulo um ponto alto de base, venho no próximo e faço um ponto baixo. Quando chegar aqui para fechar, volto com vocês. Ó, gente, dê a volta toda. Sobrou aqui um ponto alto, certo? Faço aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pula esse ponto alto aqui, certo? E venho aqui, ó, nessa primeira correntinha aqui desse nosso cinco correntinhas, ó. E faço um ponto baixíssimo. Fechando assim a carreira. Aí, aqui nos são cinco correntinhas, vou caminhar aqui mais um ponto baixíssimo, tá? Em cima da correntinha. Uma. E caminho mais um ponto baixíssimo para a outra correntinha. Ficando aqui o nosso ponto aqui bem no meio das cinco correntinhas, ó. Certo? Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui para a próxima alcinha e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem para a próxima alcinha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem para a próxima alcinha, entro e faço um ponto baixo. Ele vai ficando assim, ó, gente. Certo? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem para a próxima alcinha, faço um ponto baixo. Vou dar a minha carreira toda assim, desse modo. Quando chegar aqui, nesse daqui, para poder fechar, eu volto com vocês. Ter a volta toda. Agora, eu vou fechar o último aqui. Fazendo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Certo? Aí, aqui tá o começo, né? Da nossa carreira. Vou vir aqui na primeira correntinha. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo para prender. Agora, venho caminhando, gente, até o meio dessa nossa, do nosso cinco correntinhas. Fazendo um ponto baixíssimo no próximo correntinha. E um ponto baixíssimo na próxima correntinha. Ficando aqui, ó. Nosso ponto bem no meio. Certo? Para assim, nós começamos a próxima carreira. Que será uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas novamente. Venho para a próxima alcinha. Faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho para a próxima alcinha. Faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem para a próxima alcinha. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem para a próxima alcinha. Faço um ponto baixo. E assim, vou seguindo adiante. Desse modo. Certo? Ó. Até chegar aqui. Quando for para fechar, eu volto com vocês. Dei a volta toda. Aqui foi o começo. Certo? Que nós caminhamos até aqui o meio da alcinha. Fizemos cinco correntinhas. Agora, vou fechar aqui. Fazendo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui na primeira correntinha desses nossos cinco. Vou entrar aqui na primeira correntinha. Puxar. E fazer um ponto baixíssimo. Corta aqui o meu barbante. E puxo aqui pra ficar preso. Puxei. Ó, gente. Fechei aqui. Certo? Então, a gente fez aqui três carreiras desse modo. Três carreiras desse modo. Fazendo cinco correntinhas. Um ponto baixo. Cinco correntinhas. Um ponto baixo. Aí, na próxima cinco correntinhas. Vem pra alcinha. Um ponto baixo. Certo? Ó. Ficou três carreiras assim. Cortei meu fio. Aí, agora, venho pro branco. Vocês veem como é que é fácil, gente. Não tem dificuldade. De jeito nenhum. Ele é super fácil de fazer, tá? Vou pegar aqui o meu branco. Faço aqui minha laçada inicial. Que é o ezinho. Vem aqui. Em qualquer uma dessas... Desses nossos cinco correntinhas, ó. Eu entro. Puxo aqui meu barbante. Faço um ponto baixo pra ficar preso. Subo aqui mais duas correntinhas. Ficou um ponto alto. Ficou um ponto alto. Aí, dou a laçada na agulha e volto aqui dentro. E vou trabalhar, gente, mais cinco pontos altos dentro aqui dessa alcinha, tá? Então, aqui, dois pontos altos. Volto. O terceiro. Volto. O quarto ponto alto. Volto. O quinto ponto alto. Volto. E faço o sexto ponto alto. Ficando seis pontos altos dentro do nosso laçinho com cinco correntinhas. Sem correntinhas, sem nada. Só dou a laçada na agulha e venho pra próxima alcinha com cinco correntinhas. E aqui dentro, vou fazer também seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Sem correntinhas, sem nada. Eu só dou a laçada na agulha, venho pra próxima alcinha e aqui dentro vou fazer também seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Será assim, gente, a carreira toda, a volta toda. Seis pontos altos dentro de cada lacinho desse, que é o nosso cinco correntinhas, tá bom? Vou fazendo aqui adiante. Quando chegar aqui pra fechar, eu volto com vocês. Ó, gente, fiz aqui a carreira toda. Fiz aqui os últimos seis pontos altos dentro da alcinha de cinco correntinhas. Venho aqui, nesse primeiro ponto alto aqui à frente, na terceira correntinha, eu vou entrar e fazer um ponto baixíssimo. Corto aqui meu barbante. Puxo aqui pra ficar preso. Ficando assim. Agora a gente vai passar pro marrom. Dou aqui minha laçada inicial, que é o ezinho. Venho aqui. Ó, a cada seis pontos altos meio que fica uma brechinha, né, ó. Seis pontos altos, aí aqui os seis pontos altos, a brechinha. Seis pontos altos, aqui a brechinha, certo? A gente vai entrar aqui dentro, no meio, ó. Tá? Só contar aí seis pontos altos aqui, aí aqui faz seis pontos altos pro outro lado. Eu entro aqui no meio. Entrei aqui. Pega aqui meu barbante, eu puxo. Prenda aqui com um ponto baixo pra ficar preso, certo? Subo uma, duas, correntinha, ficou um ponto alto. Dou a laçada na agulha, volto aqui e vou fazer mais dois pontos altos. Ficando assim ao todo, três pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, volto aqui dentro e faço mais três pontos altos pra poder fechar um leque. Ficando assim. Ficou um leque. Faço uma correntinha de espaço, venho pro próximo, aqui, espaçozinho, né, pulei aqui os seis pontos altos. Vem pro próximo espaço, entra aqui e vou fazer outro leque, que são três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha de espaço, volto aqui dentro e faço mais três pontos altos pra poder fechar o leque. Dois. E três. Faço uma correntinha de espaço, pulo aqui os seis pontos altos, venho aqui pro meio aqui, o espaçozinho. Entro aqui e vou fazer outro leque, que são três pontos altos. Um. E dois. E três. Uma correntinha de espaço, volto aqui dentro e termino o leque, fazendo os três pontos altos que faltam. Um. Dois. E três. Ficando assim. Certo? Vou dar, fazer minha carreira desse modo, gente, ela todinha. Lembrando, uma correntinha de espaço, dou a laçada na agulha, pulo seis pontos altos à frente, venho aqui no meio. E faço o leque, tá bom? Vou dar a minha volta toda assim e volto com vocês. Gente, dê a volta toda. Aí, vou fechar aqui com vocês. Fiz aqui até o último, sobrou aqui os seis pontos altos. Faço aqui uma correntinha de espaço, venho aqui nesse leque, no primeiro ponto alto, na terceira correntinha eu entro. Puxo e faço um ponto baixíssimo, prendendo. Agora, eu vou caminhar aqui pra dentro, no meio do leque, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, pus dois pontos altos à frente, ó. E aí, entro aqui pra dentro do leque com ponto baixíssimo. Perdão, com ponto baixo. Chegou aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. Venho aqui pro próximo leque à frente, no meio, ó. Divido aqui, venho bem no meio do leque, três pontos altos pra cada lado. Eu entro e faço um ponto baixo, ficando uma alcinha. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho pro próximo leque à frente, no meio, eu entro e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho pro próximo leque à frente, venho no meio dele, eu entro e faço um ponto baixo. Então, gente, essa carreira vai ser assim. Sete correntinhas, venho pro leque à frente e faço um ponto baixo. Sete correntinhas, venho pro leque à frente, no meio, faço um ponto baixo. Vai ser ele assim a carreira inteira, tá? Ele vai ficando assim, ó. Vou fazer o meu aqui e volto com vocês. Ó, gente, dê a volta toda, fazendo as sete correntinhas e um ponto baixo. Vou fechar aqui o último com vocês. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho aqui nessa alcinha, na primeira correntinha aqui, ó, gente, no primeiro aqui, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Fechando assim essa carreira. Agora, a gente vai caminhar até o meio, aqui, ó, até o meio desse, dessa nossa alcinha com sete correntinhas. Se são sete correntinhas, a gente vai caminhar aqui em cima de três correntinhas. Vamos fazer um ponto baixo pra cada um, até chegar lá no meio da correntinha. Até chegar aqui no meio da alcinha. Fiz um ponto baixo. O dois, o três, e eu venho no quarto, eu vou entrar no quarto aqui, ó, pra ficar bem no meio, certo? Aí, fica aqui três correntinhas pra um lado, três correntinhas pro outro, e a gente faz aqui no meio. Subo aqui uma, duas, três correntinhas. Volto aqui dentro e vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, dois, e três. Faço uma correntinha de espaço, volto aqui e termino de fechar o leque. Faço mais três pontos altos. Um, e dois, e três. Ficando um leque bem no meio, certo? Da nossa alcinha, ó, bem no meio. Faço agora aqui de espaço. Uma, duas correntinhas. Três. Três correntinhas. Dou a laçada na agulha. Venho aqui pra próxima alcinha à frente. Vou vir bem no meio. Bem no meio, então, vai ser três correntinhas pra um lado, três correntinhas pro outro. Aí, bem no meio, que é, vamos dizer, que é a quarta correntinha, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, a gente vai entrar, certo? E vou fazer aqui dentro um leque, que são três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, volto aqui e termino o leque, fazendo mais três pontos altos. Um. E dois. E três. Faço. Uma. Duas. Três correntinhas. Venho aqui pra próxima alcinha, né? Vou vir aqui bem no meio. Vamos dizer que no meio, então, ela é a quarta correntinha, ó. Bem no meio. A quarta correntinha, porque, lembrando, uma, duas, três, na quarta. Entrei pra fazer o leque. Então, vai sobrar três correntinhas pra esse lado aqui também. Vim bem no meio e vou fazer aqui dentro o outro leque. Um. Três pontos altos, certo? Um. Dois. E três pontos altos. Uma correntinha de espaço. Volto aqui e termino de fechar o leque com os outros três pontos altos. Um. E dois. Dois. E três. Uma, duas, três correntinhas. Vim pra próxima alcinha, frente, venho na quarta correntinha, bem no meio. Entrei e vou fazer o leque. Então, vai ser desse modo, gente, a carreira inteira. Certo? Desse modo assim, ó. Faço o leque bem no meio, assim, da alcinha. Faço o leque. Três correntinhas de espaço. Vim pra próxima alcinha. Tá bom? A gente só caminhou aqui ponto baixíssimo só aqui no começo, que foi pra chegar bem no meio, tá? Então, vou fazer assim minha carreira toda e volto com vocês. Gente, dei a volta toda, tá? Desse modo. Vou fechar aqui com vocês. Fiz aqui minhas três correntinhas. Vim nesse ponto alto aqui. Primeiro ponto alto na terceira correntinha. Eu entro nele. Puxo meu barbante e faço um ponto baixíssimo. Pego aqui a minha tesoura. Corto aqui. Depois eu escondo esse fio. Puxo aqui pra ficar preso. E ele tá ficando assim. Agora, vamos fazer o bico final. A última carreira. Como eu falei pra vocês, ele é fácil, gente. Consome pouco barbante. Vocês estão vendo? Ele consome pouco, pouco, pouco. Bem pouco mesmo. Então, vale a pena fazer ele. Além de ficar lindo, né? Pego aqui meu branco. Faço a laçada inicial, que é o ezinho. Vem aqui, gente. Escolho um dos leques. Eu vou entrar aqui dentro do leque, tá? No meio. Coloco três pontos altos pra cada lado. Eu vou entrar no meio deles. Puxar aqui meu barbante. Faço um ponto baixo pra prender. Subo mais duas correntinhas. Ficou um ponto alto. Dou a laçada na agulha. Volto aqui. E vou fazer meio leque. Que são três pontos altos. Dois pontos altos. Terceiro ponto alto. Faço aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui na primeira correntinha. Faço um picô. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto aqui na mesma correntinha. E faço e fecho um picô. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui nesse ponto. E faço um picô. Dou a laçada na agulha. Volto aqui e termino de fechar o leque. Com os nossos três pontos altos que faltam. Dois. E três. Ficando assim. Certo? Vai ser três pontos altos. Um picô com quatro correntinhas. Um picô com cinco correntinhas. E um picô com quatro correntinhas. E faço os três pontos altos que faltam. Fechando assim o nosso leque. Pra ir de um pro outro. Faço aqui. Uma correntinha de espaço. Vem aqui pra nossa alcinha. Eu vou entrar aqui e fazer um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Vem aqui pro próximo leque à frente. Vou dividir meio, meio, né? Três pontos altos pra cada lado. Eu entrei e vou fazer meio leque. Que são três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto na primeira e fecho um picô. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto na primeira e fecho um picô. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui na primeira correntinha e faço mais um picô. Ficando assim, três picô. Dou a laçada na agulha, volto aqui dentro e termino o nosso leque. Que são os três pontos altos que faltam. Dois. E três. Ficando assim. Certo? Aí, pra ir de um pro outro. Uma correntinha de espaço. Vem aqui pra alcinha e faço um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Venho pra dentro do leque aqui e vou repetir o leque. Que são três pontos altos. Dois. E três. Faço um picô. Que são uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui na primeira. Entro e faço um picô. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto na primeira e faço um picô. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui na primeira e faço um picô. Dou a laçada na agulha e termino de fechar o leque com os três pontos altos que faltam. Um. Dois. E três. Ó. Vai ficar assim. Tá? Então, vai ser desse modo a carreira toda. Vou terminar aqui de... Dar a volta toda na nossa carreira. E aí, vem com ele pronto. Tá bom? Então, vocês terminam aí. Chegou aqui, faça um ponto baixíssimo na terceira correntinha desse primeiro ponto alto. Corta seu fio. Aí, você esconde os barbantes. Esse fio que fica, né? E aí, tá pronto o seu suplá. Vou terminar o meu e mostro pra mostrar pra vocês como é que ficou. Faço de vocês aí, eu já volto. Suplá concluído. Certo. Terminei de dar a volta como eu ensinei vocês. Fiz o bico final, né? Ficou assim. Certo. Deixa eu medir aqui o tamanho pra vocês verem o tamanho que ficou. O tamanho dele ficou, gente, medindo... 38 centímetros. Tá? É o tamanho certo. Bom, é o tamanho que eu acredito que tá bom, gente. Pra um prato. Que tem uns que são maiores, tem outros que são menores. Tá bom? Acho que esse aqui é o médio. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Deixe seu joinha, tá? Se você ainda não deixou. Meu Instagram de trabalho eu vou deixar aqui embaixo. Convido você a conhecer meu Instagram. Se puder me seguir, vai me ajudar muito. E no próximo vídeo, gente, eu vou juntar aqui agora e vou postar. No próximo vídeo eu venho fazendo a resenha falando dele. O valor que eu vou dar e a quantidade de barbantes que eu gastei em uma base. Certo? Desde já, muito obrigado. Um grande beijo e até a nossa próxima video. Um grande beijo.